Terça-feira, 16 de julho, agora 7 horas em ponto, Rodrigues Santos para a direita, de frente a Rua Elisa, para a esquerda aqui a mesma Rodrigues. E agora os Camilos que desmontaram as barracas estão, para começar o outro ciclo, olha a baderna que é aqui, e outra coisa galera, é tudo boliviano, equatoriano, peruano, são os produtores, aqueles que fabricam e vendem aqui na feirinha da madrugada, a esquerda, a direita, esta é a situação do Vras. Vamos nós, nesta terça-feira, dia 16 de julho, vamos tentando entrar aqui na Rua João Teodoro, a Rua Rodrigues dos Santos que segue até a Praça Padre Bento, e aqui à esquerda entramos na Rua João Teodoro, essa é a Rua João Teodoro, aqui à nossa frente, o Shopping Total, e aqui na calçada do Shopping Total, o Total que uma vaga nos dá, e aqui vamos mais e mais essa terça-feira, abençoada que seja para você, para mim, para todos nós, um bom dia a todos, boa terça-feira.